Olá, minha gente! Como é que vão vocês? Aqui quem fala é o Anishan. Bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar jogando Gupy Red. É, aquele jogo da xícara. Então, bora começar. Eu tinha tirado a música do jogo porque eu estava fazendo alguns testes com o microfone. Para ver se estava tudo ok. Vamos lá. Ah, essa musiquinha, viu? Jogar Gupy Red. E mais uma vez, é outro jogo que eu já joguei. É tanto que dá para ver ali, quase 100%. Eu conheço todo o jogo, mas vou iniciar um novo aqui para vocês. Jogar este jogo difícil para um caramba. Bora lá! Ah, dá para escolher o azul, o vermelhinho. Ah, eu vou de vermelhinho. Bem, começou, galera. Vai contar a história do Gupy Red, ó. Era uma vez um lugar mágico chamado Ilha Tinteiro, dois irmãos chamados Xicrinho e Caneco. Eles viviam felizes e despreocupados. Só vou vou atento olhar da sábia velha chaleira. Ó! Um dia, os dois garotos acabaram indo para muito longe de casa. Apesar de muitos avisos da velha chaleira, né? Eles foram para o lado errado da cidade e acabaram entrando no cassino do diabo, gente! Lá dentro, Xicrinho e Caneco logo estavam quebrando a banca, é, banca, na mesa de dados. Mas caramba! Exclamou o rei dado. O sórdido gerente do cassino. Esses moleques não perdem! Bens, rapazes! Disse um recém-chegado rindo. Os dois levaram um susto. Era o dono do cassino. O diabo em pessoa. Nossa, velho! Bom, como o personagem aqui é o diabo, deixa eu interpretar aqui. Gente, que tal a gente jogar para valer? Querem mais uma? E toda a riqueza do meu cassino é de vocês. Mas se perderem, eu fico com suas almas. Prato feito! Prato feito! Xicrinho e Caneco! Não, não! Tem outro jeito de te pagar, Caneco? Gaguejo! Sim, qualquer coisa, senhor! Xicrinho com o planetor! Aqui é uma lista de devedores puxões. Trago-me as traumas deles! E talvez eu perdoe vocês, meus amiguinhos que lhe lhe lousa! Agora vão logo! Fugiu o diabo chutando os dois para fora. Sem o mínimo de delicadeza. Eu quero essas almas! Na minha mão, até a meia-noite de amanhã. Nossa! Se não, eu mesmo arrancar de vocês dois! Caraca! Xicrinho e Caneco totalmente apavorados. Correm o mais rápido que puderem. Que não, que puderam. Vem, Neko! Disse o Xicrinho. Afando! Temos que achar a velha chaleira. Ela vai saber o que fazer. Nossa, gente! Eles apostaram a alma com o diabo! Gente, quem que faz isso? Opa! Mas que bela dor de cabeça vocês foram arrumar. Certamente vocês não querem ser peões do diabo. Mas se recusarem, eu tremo só de imaginar. Vão nadar dele por enquanto. Peguem esses tais contratos. E vão se preparando. Porque a coisa vai ser feia. Os seus amigos devedores não vão ficar felizes de serem cobrados. Oso dizer que eles possam se transformar em monstros horríveis. Nossa! Tome esta poção. Para que eles não limpem o chão com vocês. Agora vão até minha escrivaninha e use o tinteiro mágico. É bom se prepararem para uma briga das boas. Caraca! Então, né? Já estamos aqui na pele do Xicrinha. Eu acho que é isso aqui. Ok. Z pula. O X atira. O C segura a mira, né? Atira. O V provavelmente é o poder especial. O Shift dá dash. Dá pra gente dar dash no ar. Muito bem. Estamos aqui no lado de fora da nossa casa. A gente mora em uma ilha. Olha só que bonitinho. Equipar. Aperta Shift. Oh! Chumpe! Haha! Vazio. É, a gente não tem outros poderes, né? Eu vou botar. Aperta Ask. Ok. Bora aqui na primeira fase. Deixa eu ver qual que eu vou. Eu vou nessa aqui. Não. Eu vou nessa fase aqui primeiro. Deixa eu ver essa aqui. Depois a gente fala com aquele carinha ali. Bora. Máfia da raiz. Pânico motânico. Nossa, velho. Eita. Começou. Olha o chefe. O chefe é uma batata. Nossa. Aí. Consegui. Ai. Tu melta. Ai. Tu melta dano. Nossa, gente. Morre. Toma. Eita. Agora é uma cebola. Ah. Chora não, rapaz. Ai. Cuidado com o caçalágrima dele. Ui. Toma. Morre. Aê. O que mais? Ai. Toma cenoura. Oi, cueio. Você quer uma cenoura? Quem que lembra dessa, hein? Hehehe. Ai. Eu lembro disso. Ai. Cuidado. Paduque. Paduque. Corre. Ai. Eu tava quase matando ele. Vamos de novo. Eu tô quase matando ele. Eu tô quase matando ele. Agora. Go. Ai. Ai. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Cuidado. Uh. Uh. Toma. A batata onda. Agora é a cebola onda. Não chora, véi. Ai, ai. Ai, ai. De novo, véi. Nossa, ficou muito ruim. Agora é a cenoura. Bora essa cenoura. Bola. Destrói as cenouras voadoras. Ah, muito inovido. Putz grilo, véi. Esse match vai ficar roxo. Aqui vai. Ae, toma. Ai, ai. Ai. Errei uma patada. Ai. Ai, bosta. Gastei um rabuque ali. Ae, ousa, a cebola. Chora não, cebolinha. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Cuidado com a lágrima. Toma. Ai, ô, cecenoura. Toma. Ai, ai, ai. O cara tem três olhos, véi. Que isso? Morre, 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 morre Perdeu! Trouxa! Tempo com os HP. Aparadas. É que é o golpe que ele dá no canudinho da cabeça. Supremetidor, ok. Volta B. É, ok, ok. Tá marromeno. Aê! Continuamos essa área. Conseguimos o contrato de almas. Óbito, máfia, raiz. Agora bora falar com esse senhor aqui. Olá, meu amigo. Mas, sincero, eu não coloco minha bufufa no banco nem que a compra foi um cachimbo. Vai saber se o diabo já não manda naquele lugar? Eles nunca vão pegar meu ouro se estiver tudo espalhado. Óbito, se alguns é ninguém encontrar uma moeda ou outra, sorte dele. Ora, pois. Pronto, falei. Óbito, quer dizer então que tem moedas escondidas aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Por aqui não dá pra vir, né? Ó, ó. Nossa. Ok. Olha que redundância. Que controvérsio. Um peixe pescando. Ó, ok. Vamos aqui agora nessa fase, que é uma fase que não tem chefe. Né? Chefe entre aspas. Ai, começou. Ai, quase. Tomei dano. Ai, quase. Nossa, velho. Ai, nem. Leg. Não. Leg não. A moeda. Tomei dano. Pega. Ai, ai. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ó, mais uma moeda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, peraí, peraí. Toma. Ai, bem cuidado. Ai, nossa. Ai. Ai, peguei a moeda. Ai. Meu Deus do céu. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Boba. Ai, não, velho. Ai, não. Esse jogo já é difícil. Aqui vamos. Bora de novo. Não. Essa vez não. Opa. Ai. Oh, merda. Ai, ai, ai. Essa foi aí que ela tirou o caroço de feijão explosivo. Ah, merda. Ai, minha garganta. Ai, minha garganta. Ah. Ai, minha garganta. Ué, ai. Ué, ai. Nossa, velho. Olha os caroço de feijão que explode, ó. Toma Ai, eu não saia Ah, não! Oh, véi, esqueci Que tem essa aqui? Ah, tu sai daqui Nossa, véi, nossa, nossa Ah, droga Ai, ai Ai, merda Ah, bosta Eu sempre apanho pra esse cara, véi Toma Ai, bora lá, bora lá É só não morrer Ah, essa moeda eu pego depois Ai, 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 sai Ai, caciu I Ah, cacXI Ai! Ai! Ai, sei! Ai, sei! Ai, sei! Ai, sei! Ai, sei! Vou tentar não gritar! Vai ser difícil! Eita! 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 Olha o barulho que os tiros dele dão! Que engraçado! Vamos com calma! Vamos com calma! Isso! Oi! Calma! Ai, ai! Calma! Nossa! Espera aí! Vou tentar pegar! Aê! Consegui! Aê! 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 Eita! Eeeeega! Aê! 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 Falta uma moeda! Eu disse que não ia gritar. Calma. Nossa, essa parte... Ai, lag não! Lag não! Ah, velho! Travou! Que merda! Ai, que isso? Ai, lag! Lag! Ai, não! Vai! Cuidado! Ei! Como tu me acertou? Eu atirei em tu, zé! Vai! Vai! Eu não vou pegar aquela moeda, não! Vem! Eu não vou me irritar! 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 Toma! Ai, ai! Você já tinha vencido? Eu não vou me irritar! Um que chefeira? O cogumelo ali soltou uma fumacinha roxa e depois ficou rosa. Ué! Ai, ai! O que é isso? Toma! Toma, Maduque! Toma! Ai, ai, ai! Jogo, por favor, não trava! Ah, consegui! Ah, dane-se aquela moeda. Eu não vou voltar lá, não. Bravo! Conseguimos passar! Tente, bônus... Nossa, eu pego menos! Cacilda! Aeee! Desbloqueamos um ponto e bora aqui na loja comprar uns poderzinhos novos, né? Pô! E ai, se é porra! O que é que tu tem hoje? O que é que tu tem pra hoje? Eita, velho! Eita, velho! Ricochete dando no meio. Mire pra trás para maximizar. Nossa! Vai esse poder da hora, hein? Esse poder da hora! Esse cara aqui... Já sabe o que eu vou querer. Eu vou querer você! E vou querer você! E vou querer você! Não tem mais não! Também! Vá! Valeu Zepo! Depois a gente se fala! Como é que vocês querem usar esses ítens novos sem equipá-los? Olhem na carta de equipamento dos seus patetas! Errei! Ok Ó, bora equipar aqui Nosso novo poder, tem seis poderes, ó Que a gente pode tá usando Ok Bora voltar aqui E esse super aqui? Ah, eu não tenho nenhum ainda As relíquias, ó, tem esse daqui que me dá Uma vida extra, bora usar Bora equipadinho Bora mais uma fase, gente Pra encerrar, pra não ficar muito tarde, né Bora essa daqui, ó Qual que é o nome? Meleca ou Melosa? É aquele cara Bolinha azul, né? Ok Tá dizendo que O Tab O Tab muda meu tiro Bora lá, aê Nossa, bem Quando eu jogava antes Eu usava muito esse tiro, mas eu gostava muito dele Opa Ai O que que pega? Eita, ficou grandão O bicho cresceu Ai, abaixa Ele dá um socão, eu lembro disso Ai, droga Ai, ai Merda Merda, 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 merda Merda, merda Eita, agora esse Bicho aqui Toma Aê Sem correr Perdeu, véi Nossa, eu achava que ia ser bem mais longo Bem menos Conseguimos o contrato do Bolinha azul ali Legal Não sei se vou mais uma fase Essa seria a última Porque eu achei que ela seria bem longa Como eu vou falar com esse cara aqui Como é que vocês querem voar de avião? Que nem eu? Ha! Vocês Não vão Ah Vocês não vão sentar num Coquipte Acho que é assim que fala Até estudarem esses projetos Ok Vamos olhar aqui Projeto de aeronave Ok Atirar em um X Especial no V Né? Opa O C Encolhe o bicho Ah, o C e o Shift Faz isso Ó Shift Esquerda Encolhe Ele vira Ele fica Petuxinho Aí apertando Z Eu dou esse ataque Um canudo Né? A patada A paradada Aí no V Eu solto o especial Nossa Porque como no caso Eu tô de avião O especial 1 é uma bomba Nossa Veio Caraca É gente Um detalhe que eu esqueci de falar É que Tá vendo os especial Da gente ali Lá do lado da vida Aqueles negócios Que parecem uma cartinha De baralho Aquilo ali É o nosso Super poder acumulado Quando a gente enche Pelo menos Uma dessas barrinhas Aqui A gente consegue dar Um tiro forte Aí a gente pode encher No máximo 5 Se tiver todos os 5 Cheios A gente tem um Como é que eu posso dizer Um poder ultra mega blaster Cabuloso No caso Por exemplo aqui Eu vou usar só uma Dessas cartinhas aqui De super poder Pronto Foi uma bomba Mas quando eu tiver Vai No caso com as 5 Ali Tá vendo Que elas estão girando Aí eu Usou o poder máximo Caso Eu Viro uma bomba atômica Bora sair Liberamos aqui Essa fase aqui De avião Eu lembro dessa fase A gente enfrenta aquela Boneca Aquela Mulher Que se transforma Em um monte de coisa Lembrando Da história Esse Besta aqui Foi muita burrice Dele Foi a inventar De apostar Alma Com É Agora a gente vai ter Que sair Os contratos Das almas Tem que pegar Os contratos Das almas Do De chefe Fazer Essa paz aqui Se Se Não Meu filho Se Não Não Cumprir O acordo Chega Na casa Do Coitado E Fala Eu Vim Buscar Sua Alma A gente Continua As outras Fases No Próximo Vídeo Se Isso aqui Fica Boa Se Vocês Apoiarem Então Por aqui Eu Vou Ficando Se Vocês Gostarem Dê Like Se Você Não For Inscreva Compartilhe Também Para Gerar Mais Inscritos Ter Mais Views E Valeu E Falou Boa Boa Boa